Bem-vindo a mais um vídeo, História das Antigas, essa série de vídeos que eu vou aqui relembrando o meu passado para evitar Alzheimer no futuro. E me pediram, me pediram para continuar fazendo, claro, eu vou fazer, eu prometi que vou até o número 20 dessa série aqui, primeira temporada, digamos assim, e eu vou até o número 20, esse aqui é o número 17, depois eu não sei se vai ter a segunda temporada, eu estou querendo que você peça muito aqui, aproveita, assina o canal, ring the bell, aperta o sininho, afinal de contas assinar o canal, o YouTube não serve muito para nada, você tem que apertar o sininho, beleza? Notificações, vou fazer até o número 20, aí depois a gente vê, aí você faz uma segunda temporada, segura aí Netflix, hein? Olha só, eu já falei aqui várias vezes que você é feliz e não sabe, porque quando a gente começa a lembrar essas histórias do passado, a gente vê que a vida era muito mais difícil, a vida era dura, difícil realmente, essa história que eu vou contar foi de 1996, nessa época que você não era nem nascido provavelmente, mas olha só, alguém falou nos comentários que o Kiko está roteirizando todos esses textos, assim, eu levei isso como o maior elogio, porque eu não roteirizo nada, penso que história eu vou contar, ligo a câmera e saio contando, mas muito obrigado, que parece que está roteirizado, e eu fico feliz, eu levei como o maior elogio, isso aí, mas vamos lá, a história se passou em 1996, ah, calma, eu falei o seguinte, você é feliz e não sabe, porque na realidade agora você pode falar, eu era feliz e não sabia, porque você podia ir em shows, aglomerações, pessoas, né, do teu lado, assim, te encostando, pele com pele, e agora você não pode ir mais, você não pode ir mais, bom, mas pelo menos você não está que nem os caras aqui na Finlândia, os caras passaram aquele inverno rigoroso, menos 15, sei lá, ainda bem que eu não estava aqui, neve, aquela coisa toda, e quando começa a aparecer o sol, já fica quentinho, fica tipo 6 graus, 7 graus, que está tipo agora, os caras não podem sair de casa, né, então aí vai se enforcar na árvore depois, é a tradição, aliás, mas, voltando, voltando, o evento aconteceu em 1996, e pensando em multidão, eu fiquei tentando pensar, que história que eu vou contar com multidões, né, porque nesse período de coronavírus, é muito bom a gente relembrar esses momentos agradáveis que a gente tocava para multidões, né, então em 1996 a gente conseguiu, não lembro porque, como a gente conseguiu abrir o show do ACDC no estádio do Pacaembu, você que não é de São Paulo não sabe, mas o estádio do Pacaembu, o estádio, né, o conhecido e tal, eu mesmo fui assistir meu primeiro jogo de futebol na minha vida, Palmeiras e portuguesa, quando eu era criança, lá com meu pai, nunca esqueço, né, não torço para o Palmeiras, nem para a portuguesa, mas fui, e assisti muito jogo ali, do Tricolor Paulista, né, mas eu não sigo mais futebol, também não sei nem que eu estou falando de futebol, mas eu não sei nada que está acontecendo, bom, mas ainda sou Tricolor Paulista, São Paulino, obviamente, é o seguinte, a gente foi convidado então, para abrir o show do ACDC em 1996, a gente estava na turnê do Holy Land, aliás, Holy Land, que quando lançou na, tipo, como é que era, é, o Holy Land quando lançou no Japão, eu nunca esqueço isso, porque foi, era de certa forma hilário, a gente foi para o Japão, eu e o André Matos, a gente foi fazer a turnê de divulgação, você ia lá viajar só para ficar fazendo entrevista, bons tempos, as gravadoras, ficava lá, passava, sei lá, 10, 15 dias no Japão, né, tudo pago, aquela coisa toda lá, ficava lá fazendo entrevistas, e aí a gente chegou lá, tinha pôster, nas lojas, nos lugares, propaganda, nas revistas, Holy Land, os caras trocaram o L pelo R, do nome do disco, na arte do disco, não no disco em si, mas na arte dos pôsteres lá, não sei se alguém ainda tem isso aí, e eu achei hilário, eu achei hilário, você deve estar achando hilário, espero também, Holy Land, aí a gente falou para o cara da gravadora, meu, está errado aí, a gente ficou até com vergonha, porque já estava cheio de pôster, os caras já tinham fabricado um monte de coisa, e até, cara, ninguém vai nem perceber isso aí, está tudo certo, é que nem aqueles caras que tatuam um negócio em japonês, mas a letra está de ponta cabeça, é, sei quem fez isso, bom, vamos lá, aí a gente estava lá no show do, do ACDC, e o ACDC no dia anterior, tinha tocado em Curitiba, e aí eles iam trazer toda aquela parafernália do palco, que tem uma parede lá, que é o Ball Breaker, que quebra a parede, tem uns canhões, tem todo o lance lá do showsaço do ACDC, então eles estavam viajando de São Paulo, de Curitiba para São Paulo, e eu tenho que montar o show inteiro, naquele sábado, no estádio do Pacaembu, e a gente está lá como banda de abertura, a gente chegou cedo lá, e ficou vendo os caras montando o negócio inteiro, e aí a partir do momento, tudo atrasado, tudo atrasado, porque é uma loucura, desmontar tudo em Curitiba, viajar, os caras devem ter feito o cálculo de colometragem, esqueceram que as estradas do Brasil, não permitem certas velocidades, e aí, tudo atrasado, tudo atrasado, falaram que a gente não ia tocar mais, imagina a gente, moleque lá, eu estava 24 anos, tipo, pô, como assim, né, chance da nossa vida de tocar no estádio lotado, aí foi indo, foi escurecendo e tal, e aí parecia que ia dar tempo, e a gente se preparou lá, ficou ali atrás do palco, né, eu tinha um marcha e tal, a gente estava, vai ou não vai, vai ou não vai, esperando o cara da produção lá, o Production Manager, dar o ok, e a gente entrava no palco, então ficou aquele vai ou não vai, e aí, foi dando a hora do show do CDC, né, que ia ser as 9 horas da noite, horas, aí, quando deu umas 9 horas da noite, o cara da produção falou, pode entrar, e aí, eu empurrei o amplo assim, mais preocupado, tinha uns rodo lá também para ajudar, tal, a gente meio que entrou, e fez o show, meia horinha, obviamente, os caras do CDC, deviam estar meio atrasados, foi bom até a gente tocar, porque os caras ganharam meia hora ali, para dar aquela, né, preparação final para o show, para o grande show do CDC, mas para a gente, a gente estava ali, empolgado, você deve estar pensando, pô, que moleza, né, que maravilha, vocês abriram o show do CDC, 40 mil pessoas, o estádio do Pagarimbu, lotado para vocês ali, mostrar o trabalho no começo da carreira, né, você está pensando nisso, mas na realidade, na hora, meu, dá um nervosismo, e um medo, de entrar naquele estádio, aquele negócio gigante, tipo, vai, tipo, sem saber direito, o que vai acontecer, e aí, a gente entrou na hora, que era para entrar o CDC, então a galera já está, vai entrar o CDC, entram os bandos de moleques, lá, tocando, né, nossas músicas lá, a gente tocou com os covers também, mas, e aí, a galera, que está na primeira fila lá, que já estava desde cedo, esperando, o que você acha que os caras fizeram? Os caras ficaram bocejando, com o dedo em riste, né, também, né, você tem o indicador aqui, o médio anular, os caras pegaram o dedo médio, e ficaram em riste para a gente, e a gente fazendo show, aí você tem que olhar para o, para o além, né, você ficar olhando para os caras que estão na primeira fila, desanima, e aí, se você pensar bem, o cara que está na primeira fila, ele, ele não pode ir no banheiro, né, porque ele vai perder o lugar dele, chegou cedo, ficou lá, na primeira fila, ele não pode ir no banheiro, como é que o cara fica lá horas e horas e horas, né, então, assim, aí, você já entendeu, entra uma banda no palco, que, tipo, o cara não gosta, não quer ver, ele quer ver o MC DC, e o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Eu não sei de onde esses caras, eles arranjam o saquinho, porque o cara vai no show já preparado com esse espírito de porco, ele já vai com um saquinho no bolso, não sei, ou rola um, sei lá, um mercado negro de saquinhos, ali nas primeiras filas, aí o cara pega, exatamente, aí o cara vai lá, vai urinar, na realidade o cara não vai urinar, ele mija, porque o cara que vai botar o negócio no saquinho, né, aí ele vai e joga, pra tal da banda de abertura, que tá ali, fazendo o seu trabalho, né, trabalhando ali, suor, e aí, então, eu me lembro da galera, meu, bocejando, dedo em risco, e saquinho voando, saquinho, exatamente, o cara urina no saquinho e joga no público, então, tinha, tipo, eu não me lembro ter sido acertado por isso, mas eu lembro de ouvir relatos, né, de outros membros, também não vou revelar aqui, também, porque, mesmo porque eu não vou lembrar direito, mas de ter, é, sofrido respingos, né, e talvez até um pouco mais, mas, deixa isso pra lá, mas é só pra você entender, como a vida é dura, e a gente, né, tem que batalhar pelas nossas coisas, mesmo levando, esses sacos na cabeça, mas foi legal demais, esse, esse show, no final, foi só meia hora, né, disso aí, e aí, é, bom, o Rafael ficou meio nervoso com essa situação, né, foi o cara que ficou mais nervoso com essa situação, outra cena que eu lembro legal desse show, foi de ver os caras do STC à distância, porque, obviamente, os caras estavam no hotel, chegaram lá de carrão, não viram nada, obviamente, não assistiram o nosso show, nem nada, e chegaram ali bonitinhos, esses caras super pequenininhos, tal, eu lembro dessa cena também, e aí, é, lembrando dessa cena, teve alguma coisa parecida recentemente, né, porque parece que é um negócio antigo, que as pessoas antigamente, em 1996, eram mais bárbaras, né, essa barbárie de ficar jogando coisa no palco, mas isso aí acontece, né, a gente tocou com o Megadeth ali no Paraguai, aliás, o Paraguai foi o primeiro show internacional do Angra, que a gente fez, sei lá quando, também, em 90 e tantos, que a gente foi, foi o nosso primeiro show internacional, um dos primeiros shows mesmo, a gente foi de ônibus, até, de ônibus, São Paulo até o Paraguai, uma viagem interminável, aquela que você, aqueles ônibus cometa, que você, não, não com outras pessoas, tipo só a banda, né, mas, mesmo assim, aqueles ônibus antigos, aí que você entra, só de olhar o nome cometa, você já embrulha o estômago, aí você, é, então, mas, sofrências do passado, e aí a gente foi tocar no Paraguai com o Megadeth, estava no meio do solo ali, eu não esqueço, estava no meio do solo, de repente, veio explodir uma garrafa de, sei lá, de Coca-Cola, nem sei, garrafa de vidro, né, de vidro, vai vendo, mas não me acertou, mas ele me lembra um susto, leva um susto, e aí, obviamente, o Megadeth, nessas horas, o manager ali já está, a garrafa de vidro, não pode, não está no contrato, acabou o show, a gente tocou umas duas, três músicas, foi embora, aí sim, né, mas lá na época do, do, do ACDC, não podia sair fora, né, por causa, do, esses fãs aí, que não eram fãs, aí eu estou aqui, bom, essa é a história, espero que vocês tenham gostado, estou aqui na Finlândia, já não está tão mais frio, porque quando é frio, aqui o negócio é difícil, aliás, quando minha filha tinha 5 anos, que a gente estava aqui, eu levava ela para a escola, ela tinha uma, uma pedra de gelo de estimação, isso mesmo, uma pedra de gelo de estimação, tinha uma pedra, desse tamanho assim, quer dizer, para ela, devia ser mais ou menos assim, para ela era uma pedra, e ela, e ela, eu até perguntei para ela, outro dia, ela lembrou da pedra, ela lembrava, uma pedra de gelo, uma pedra de gelo mesmo, e aí ela brincava com a pedra de gelo na escola, porque, né, do lado de fora, tal, tinha e guardava, e aí a gente, na hora de ir embora, ela pegava a pedra, e levava ali perto da árvore, não sei nem o que eu estou contando isso, o que eu estou contando isso? Eu estou olhando para o lado, para parecer que tem alguém, uma equipe, mas não tem ninguém aqui, estou olhando mesmo, puxando para a parede, aí ela deixava a, a pedra do lado da árvore, e no dia seguinte, eu levava ela lá, de manhã, a pedra estava lá, você está achando que a pedra derreteu? Não, você não está entendendo, aí, estava a pedra lá, ela pegava a pedra de novo, para poder brincar com a pedra, fazer casinha, sei lá o que ela fazia com a pedra, mas ela tinha uma pedra de estimação, porque não pode ter cachorro, porque tem alergia de cachorro, não sei o que, então tem uma pedra, pelo menos tem uma pedra de gelo, e ela continua fazendo isso, outro dia pegou, fez uma bolinha de neve, e queria botar na geladeira, mas tudo bem, isso aí são coisas, coisas que a gente vive em países como esse aqui, mas eu queria, para finalizar, nossa história aqui, maravilhosa do show do ACDC, sou muito fã do ACDC, foi incrível, ter tocado naquele show, em 96, e só queria falar, para ficar em casa, se cuidar, cuidar de todo mundo que você ama, da sua família, e vou tentar gravar mais alguns, histórias das antigas aqui, nesse período, de quarentena, que não é fácil não, mas, estamos juntos, ainda que separados, é isso aí, grande abraço, assina o canal, e deixa aí o seu comentário, a história que você quer saber, o que você quer que eu conte aqui, é isso aí, grande abraço.